Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer a abertura de caixa de um recebido da Natura e aí eu vou aproveitar já para tirar esse esmalte aqui e mostrar para vocês a cor que eu vou usar e como que eu vou combinar essa cor de esmalte. Fica aí comigo até o final. Então, eu vou remover esse esmalte com acetona e vamos ver como que vai ficar, porque geralmente com os outros esmaltes eu costumo tirar e fica sempre manchado nos dedos, né? A cor, quando a gente usa esmalte escuro, fica manchado assim nos dedos, na pele. E aí vamos ver como que vai ficar com esse aqui da Natura. Vamos tirar, remover tudo e vamos conferir aí. Olha só, meus amores, não manchou a pele. Isso que eu achei bacana, demais mesmo. Esse esmalte, ele é bem escuro e não ficou manchado a pele, né? Ficou assim uma marquinha por dentro da unha, porque fica, né? Coloquei bastante acetona, mas assim que colocar de molho vai sair essa manchinha por baixo. Vou remover os esmaltes das outras unhas e já volto para mostrar para vocês que cor que eu vou pintar e como que eu faço antes de passar a cor que eu vou usar. Então, tirei todo o esmalte, a Lene já tirou a cutícula e agora estou passando a base para fortalecer minhas unhas. Eu sempre uso base antes do esmalte. Fortalece, as unhas da gente ficam bonitas, crescem e elas não ficam quebrando. E agora eu vou passar o esmalte e essa cor é a cor praia. Linda essa cor, tem uma cobertura boa. Olha só, a primeira passada já dá uma cobertura excelente. E sem contar que esse esmalte, ele é antialérgico. Vamos lá então para a segunda parte do vídeo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês uma abertura de caixa muito especial. Bem pequenininha, olha, com carinho para você. Porém, são presentes da nossa Dinda, nossa madrinha, a Tarita. A Tarita, ela é a madrinha dos influenciadores. É através dela que a gente consegue esses recebidos aqui no canal, no Instagram, no Facebook. Então, ela usa um tom de batom. Ah, primeiro eu vou deixar um vídeo bem pequenininho aí para vocês conhecerem a Tarita. E conhecerem o batom que ela usa. Ela sempre usa batom vermelho, batom pink. Vocês receberam aí, já estão percebendo o que é. E eu fiquei bem feliz com isso. É batom! Que eu mandei as minhas duas cores de batons favoritas para vocês. Batom 376, pink, matte de aquarela. E nessa caixinha, veio esses dois tons de batom. Um é o vermelho e o outro é o pink. Eu já pintei minhas unhas aqui para combinar com a cor pink. Deixa eu abrir aqui, meus amores. Olha só. Esse é o vermelho. E esse outro aqui. Ai, que lindo, gente. Olha, esse é o pink. Esse é o matte da aquarela. Então, eu vou usar esse aqui para vocês verem. Para vocês conferirem. Gostaram? Esse esmalte. Esse é o Praia. É o lançamento também da Natura. Eu sempre uso a base antes para depois eu passar o esmalte. Então, eu passei duas mãos de esmalte. E o batom também eu passei duas vezes, né? Então, eu passei duas vezes para ele ficar assim, desse jeito. E eu usei também a maquiagem da aquarela. Essa aqui foi um recebido. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando aí para vocês. Com esse pincel, eu passei em toda a pálpebra, esse rosinha. E no cantinho aqui, eu passei esse tonzinho aqui. Esse tonzinho mais escuro, nesse cantinho. E usei também a máscara para cílios e o delineador prato. Então, meus amores. Esses dois batons são os tons que a Thalita usa. Eu acho muito bacana. Acho lindo esses batons que ela usa. Ela usa muito esse vermelho também. Esse vermelho eu vou testar ele lá nos stories do Instagram. Em outra ocasião. E esse é um look que daria para sair mesmo, né? Fazer um evento aí com minhas consultoras. Daria para sair à noite. E com essa camisa aqui também, acho que combinou com essas rosinhas aqui. Pink, né? Rosa com batom pink. O esmalte praia. Meus amores, eu amei. Então, se você gostaria de ver mais fotos, eu tenho bastante fotos lá no Instagram. Por lá tem também muitas novidades, dicas para as consultoras, promoções relâmpagos. E eu espero você por lá. Um beijo grande. E fiquem todos com Deus. Tchau.